Makes de blogueiras que eu me arrependo de ter comprado, gente. Por que que eu fui gastar dinheiro com isso? Sim, gente. Hoje eu vou apresentar pra vocês maquiagens que eu me arrependi de ter comprado, tá? Que eu não deveria ter comprado, porque agora simplesmente eu estou viciada nelas e eu não vivo sem, tá? Isso são maquiagens de blogueiras, tá? Eu foquei só em maquiagem de blogueiras, influenciadoras e tudo mais, pra mostrar pra vocês. Antes de mais nada, gente, este é um vídeo que contém ironia, tá? Então são makes que eu gosto muito, que eu não me arrependo de ter comprado, né? Mas o título vai estar aí, makes que eu me arrependo de ter comprado. E eu vou falar um pouquinho pra vocês de uma forma irônica sobre esses produtos, tá bom? Eu gosto muito deles. Depois vocês me contem também aí já nos comentários se vocês gostam desses produtos ou se realmente vocês se arrependem de ter comprado. Aproveita pra deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal também, tá? A pele tá hidratada, eu vou começar com o primer direto e eu vou usar esse aqui, que é o BT Peach de Bruna Tavares. E eu simplesmente me arrependo de ter comprado ele, porque na minha opinião, ele é um primer, assim, muito, muito bom pra tampar os poros. E ele tem uma textura que não é siliconada, então você pode aplicar, se você quiser, no rosto inteiro, que ele vai deixar um veludo, um veludo. É a coisa mais sensacional do universo e ele disfarça até as linhas de expressão. Olha aí o efeito que ele dá na pele. A pele tá muito, muito veludada e ele não craquela nem nada disso, tá? De base, eu me arrependo muito de ter comprado a Hydra Glow de linha Nina Secrets, gente. Que simplesmente, ela é uma base que deixa a pele muito glow, sabe? Muito, muito glow, muito hidratada e sei lá, eu não gosto muito. Acho muito exagerado, sabe? E além disso, olha a cobertura dela ainda. Uma cobertura maravilhosa, né? Como pode? E eu me arrependi tanto de ter comprado ela, que esse daqui já é minha terceira bisnaguinha, tá? BT Skin Plush, gente. Este novo corretivo aqui de linha Bruna Tavares. É o seguinte, eu me arrependo de ter comprado ele porque é uma coisa de louco o quão bonito que ele fica na região dos olhos ao longo do dia, tá? Ele fica lindo. Parece que quanto mais passa o tempo, assim, durante o dia, mais bonito ele vai ficando. E ele consegue ainda construir uma cobertura. Então, assim, é maravilhoso. Você consegue ter uma cobertura mais leve, uma cobertura mais média. Você que decide. Onde já se viu um produto? Permitir que a gente faça isso, gente. Que a gente decida qual cobertura a gente quer. Aproveito já pra falar dessa esponjinha de Mare Saad, que pra mim, assim, é a melhor esponjinha do Brasil. A melhor esponjinha nacional, gente. Eu comprei várias já dela. Isso é uma porcaria, porque você gasta muito, né? Quanto dinheiro que você gasta nessa esponjinha que, tipo assim, vale cada centavo e é muito, muito boa. O cúmulo agora é este pó solto de Fernanda Petrizi, tá? Ele é um pó leve, muito fino e que deixa um aspecto super bonito da pele, sem deixar a pele seca e envelhecida. Olha como ele é fino. Fica quase que transparente na pele. E olhem o lado que tá com o pó e o lado sem o pó. A mágica, né? É uma mágica. É um Photoshop. Ele faz um Photoshop na sua cara. Agora, o produto de sobrancelha que eu mais recompro e por isso que eu me arrependo de ter comprado ele pela primeira vez. Porque o tanto de boleto que eu já dei pra Bruna Tavares por causa deste lápis de sobrancelha é brincadeira. É a BT Brown Shape, que de um lado, ó, ela vem com essa escovinha que é maravilhosa pra você poder escovar a sua sobrancelha. E do outro lado tem a lapiseira que deixa um traço bem fininho e preenche todas as suas falhas. A diferença do lado com e o lado sem nada, né? Já dá uma baita diferença. Hora do contorno. E um contorno que eu me arrependo muito de ter comprado é esse aqui da Bruna Tavares, que é o Talpechique. Porque ele é o único contorno com fundo frio do mercado nacional, gente. Acreditem se quiser. Ele realmente é um contorno. E assim, ele é muito fácil de esfumar, além de não manchar a pele. E assim, né? Olha isso, o lado contornado e o lado sem contornar. Olha como fica perfeito este contorno, gente. De blush, Mari Maria causou, assim, uma polêmica, né? Porque ela lançou este blush aqui, rosinha, lindo e maravilhoso, que simplesmente é um dupe do da Dior. Um dupe do da Dior que suma super fácil e consegue super construir as camadas de pigmentação. E custa bem menos do que a metade do da Dior. E de iluminador, nós também temos Mari Maria nesta roda com este iluminador aqui em pó na cor Estela. Porque assim, gente, você vai brilhar mais do que o sol, né? E a gente não pode brilhar mais do que o sol. E aí é um absurdo isso. Olha isso. E o produto rende muito, né? Porque ele é tão pigmentado e tão poderoso que você passa pouquíssimo produto. Que já dá esse super efeito iluminado, espelhado, lindo, sem marcar poros. Sem nem mais o que eu falo pra vocês. No quesito da bruma, esta bruma aqui de Dona Nina Secrets, que é a bruma Nutri Fresh, segura a minha oleosidade, assim, na minha pele de uma forma muito, muito boa durante todo o dia. E ajuda a maquiagem a durar mais tempo. Por esse motivo, eu me arrependo muito de ter comprado esta bruma. Além do que, ela tem um cheirinho maravilhoso e um jato perfeito. Agora, nos olhos, a gente vai fazer uma make com uma paleta que eu acho, assim, perfeita pra quem gosta de tons neutros, nudes e etc. Que é a Special Day da Mari Saad, que tem todos esses tons aqui, ó. Incríveis, maravilhosos. É uma paleta de muita qualidade. Isso é uma coisa ultrajante, né? Pra gente, né? Que gosta de maquiagem. É um absurdo isso. Mas, enfim, a gente usa, né? Vou fazer o quê? Vou pegar esse marronzinho aqui, ó. E vou esfumar bem aqui na linha do côncavo. Gosto sempre de aplicar mais produto, né? E depois eu vou esfumando. E, assim, ela esfuma muito, muito facilmente. Um pouquinho desta sombra aqui, que é a cor Together. Que é o marrom escuro. Por cima da sombra Honey. Bem pouquinho. Olha como já é pigmentado, gente. Né? Aí você pensa assim, vai ser difícil de trabalhar, né? Mas não. Nem isso o Marisade fez, gente. Nem uma sombra difícil de trabalhar, ela fez. Olha isso aqui, gente. Esfumou muito fácil, né? E agora a gente vai vir com uma sombra cintilante. Eu vou usar a sombra Ring, ó. Que ela é meio cremosa ainda, sabe? E aí a Marisade fez esse tipo de sombra ainda cremosa com este brilho. Prestem atenção. Olha isso. Vamos pra vocês, tá bom? A beleza deste olho, né? Que vai com qualquer ocasião. Você consegue trabalhar. Ir pra uma festa. Essa paleta, ela permite vários looks. Vários, vários looks. Né? É perfeita. Perfeita. Máscara de cílios. Mais uma vez, linha Nina Secrets. Com Super Up. Gente, esta máscara de cílios é impressionante. O quanto tempo que ela demora para secar. Tá? Eu tenho esta máscara há muito tempo. Desde que eu liçou. E ela não seca. E o mais legal é que ela deixa um efeito incrível. Incrível. E assim, ela é muito resistente. Muito, muito resistente. A água, a suor. É impressionante. Ela não carimba de jeito nenhum. Olha o efeito da máscara, gente. Super alongamento, né? Maravilhoso. Isso com uma camada, tá? Imagina fazendo duas, três, etc. A perfeição, gente. A perfeição. E nos lábios, um combo que eu amo e me arrependo muito de ter comprado. Porque eu quero todas as cores. É o BT Gloss de linha Bruna Tavares. Com o lápis labial de Mariana Saad. Gente, a combinação desses dois produtos. Fica uma coisa assim, perfeita. O lápis, ele é muito pigmentado. Super fácil de espalhar. E o gloss, gente. Ele é impecável. Ele simplesmente tem cor, tá? Não fica regajoso. Hidrata os lábios e tem um cheirinho muito gostoso. É, todas essas makes eu acho um absurdo eu ter comprado. Me arrependo demais de ter comprado. Porque agora simplesmente eu não vivo sem elas, tá? Ficou assim a make. Eu achei belíssima, inclusive, essa maquiagem, hein? Me conta aí o que vocês acharam da make. Quais produtos que vocês se arrependem de ter comprado. Porque agora vocês não vivem mais sem. Comentem aqui. Deixa o like e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Tchau!